Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês, mano, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, tanto pra mim quanto pra vocês, né, vocês que assistem aí vão ser beneficiados também, só pra vocês entenderem um pouco, né, eu sempre fui um cara que sempre curti muitos games, né, até meus 18 anos, assim, eu até competi no CS 1.6, joguei BF2 também, então sempre gostei muito de competir, na real, eu gosto muito de jogar, mano, jogar, de jogar jogo de computador, eu sou nerd, a verdade é essa. Então o que eu fiz, galera, uma coisa que eu sempre quis fazer, hoje vai se tornar real, porque graças ao YouTube também que me fez conhecer pessoas aí que são desse meio também, falaram que vão me ajudar, eu vou começar a streamar na Twitch, vou começar a jogar à noite e transmitir, e eu jogando COD, jogando CS, essas coisas, mas o mais legal, ah, John, mas por que você tá falando isso com a gente? Porque é o mais legal, mano, vocês vão ser beneficiados com isso, e da seguinte forma, deixa eu explicar, tem uma coisa na Twitch, galera, que é a opção de lealdade, então, tipo assim, você assiste, por exemplo, a Twitch, você ganha alguns pontos. Então o que que eu pensei? Como o meu maior público é o público de Airsoft, e eu tô iniciando na Twitch, eu preciso de ajuda, né, eu preciso que as pessoas assistam, que as pessoas sigam pro canal e se desenvolvendo, a gente sabe que no começo é muito difícil, mesmo com a ajuda de outras pessoas, eu criei um ranking, e nesse ranking a gente colocou as pontuações que são as BBSs, né, quando, ó, deixa eu ler aqui pra ficar mais fácil de vocês entenderem, então vamos supor que eu tô fazendo uma live agora na Twitch, eu tô jogando e tal, e você tá assistindo essa live na Twitch, o que que vai acontecer? Deixa eu ler aqui pra vocês entenderem melhor, ó, a cada 10 minutos, galera, de live assistida lá na Twitch, quando eu tiver ao vivo, você vai ganhar 5 BBSs, a cada 10 minutos, tá? Significa que se você assistir 30 minutos, você vai ganhar 15 BBSs, beleza. Cada vez que você, é, seguir, né, no caso, você pode seguir só uma vez, que você só tem uma conta, né, então você me seguiu na Twitch, você vai ganhar 10 BBSs, então, por exemplo, você tá vendo o vídeo agora, o link tá na descrição, você já entra, mesmo eu não estando fazendo live, você já segue lá, que você já vai ganhar 10 BBSs. Se você der um donate, por exemplo, que é uma função que os streamers tem, né, de, tipo assim, a galera ajudar, esse streamer que trabalha 24 horas com isso, ele só ganha dinheiro com isso. Então, na donate aqui, ó, a cada 1 real que você doar, você vai ganhar 1 BBSs, então, por exemplo, se você doar 20 reais que seja, você vai ganhar 20 BBSs. Calma que nós vamos chegar no final, você vai entender. A cada 100 bits que você mandar na live, você vai ganhar também 10 BBSs, e aí uma coisa interessante, quando você vira sub, né, quando você vira um inscrito mesmo do canal, você ganha 10 BBSs e todos esses pontos que eu falei aí, eles dobram, tá? Então, por exemplo, se você assistir a live durante 10 minutos, ao invés de você ganhar 5 BBSs, você ganha 10 BBSs. Ah, John, mas eu não entendi muito bem quanto que cada 1 coisa ganha. Então, é o seguinte, lá no meu link, quando você entrar lá no Twitch, tá escrito tudo certinho quanto que você vai ganhar. E aí, vamos pra parte interessante, sempre no último dia do mês, à meia-noite, quem tiver mais BBSs, vai ganhar uma arma de airsoft, olha que beleza. Então, sempre no final do mês, por exemplo, vamos supor que hoje fosse o final do mês, quando chegasse meia-noite, né, normalmente eu vou fazer as lives, eu vou falar pra vocês o horário, mas meia-noite vai ser o fim da live, né, eu vou olhar, opa, o cara que tem mais BBSs nesse mês aqui, galera, hoje, no último dia do mês, é o fulano de tal, então você vai ganhar uma airsoft. Ah, John, e qual airsoft vai ser? Cara, no começo não tem jeito, a gente tá iniciando, então vai ser, não vai ser spring, tá, vocês vão ganhar pelo menos uma NBB, que é uma pistola a gás. Então, eu vou supor, a pistola a gás custa 480 reais, por exemplo, aí eu vou te dar ela, aí você fala, pô, John, mas, caramba, eu já tenho uma pistola a gás, eu quero outra coisa, eu tô precisando de um colete de uma farda, não tem problema, a gente vai lá e te dá um colete de uma farda. Ah, John, eu já tenho colete de farda, já tenho pistola, já tenho meu rifle também, eu tô precisando de bolinha, não tem problema, a gente compra 400 reais de bolinha, então sempre no final do mês alguém vai ser beneficiado. Se você não tiver sua arma de airsoft, parabéns, você vai ganhar uma arma de airsoft, né, vai ser uma pistola a gás, mas você vai conseguir jogar com a galera. Pistola spring, galera, aquela que cada tiro que você dá, você tem, não vou fazer isso, não vou dar a coisa barata, vai ser de pelo menos 400 reais por mês, você vai ganhar esse prêmio. Então, pra você que tá perguntando, pô, mas quando que vão ser essas lives, quando que você vai jogar e tal, as lives, elas vão acontecer sempre de segunda a sexta, de 20 às meia-noite, pelo menos esse é o horário, né, que eu coloquei assim como o primeiro horário, né, depois a gente adapta ele um pouco, mas de 20 às meia-noite, então vão ser 4 horas de live, pra você ser avisado da live, é só você seguir a live, como eu disse pra você, está na descrição, entra lá, clica lá pra você seguir, e além disso eu sempre vou avisar no Instagram, mas se você não for cadastrado na Twitch, e você não tiver seguido, né, o canal, você não acumula pontos, tá, então você tem que tá logado na sua conta da Twitch pra assistir. Então, tipo assim, eu vou tá jogando, vou tá trocando ideia com a galera e tal, vou tá respondendo o que a galera tá falando no chat, conversando normal, igual as lives que a gente faz, só que a diferença é que eu vou tá jogando, velho, tá jogando o Codizinho, vou tá jogando o CS, essas coisas, e vou tá trocando ideia com vocês, enquanto a gente tá trocando ideia, você tá ganhando pontos, e aí no final do mês, se você for o Rank 1, tem o Rank lá na tela pra você ficar acompanhando em tempo real, você vai ver, né, e se você ver que você tá muito atraso, aí você dá uma acelerada no processo, né, e aí quem estiver no final do mês com a maior quantidade de BBs, que é a pontuação nossa, vai ganhar um prêmio de Airsoft, lembrando que se você não tiver uma arma de Airsoft, eu vou te dar uma arma de Airsoft, se você já tiver, a gente conversa, troca ideia, e aí eu te dou um prêmio de uma coisa que você tá precisando, aí sim vocês me ajudam assistindo a live, né, interagindo, e eu ajudo vocês também que querem iniciar no Airsoft, né, é um investimento, mas a gente sabe que no começo não tem outra forma a não ser essa, né, a gente tem que ir na raça mesmo, não tem jeito. Então eu vou contar com vocês pra esse projeto, inicia na segunda-feira, às 20 horas, o link meu da Twitch já tá na descrição, você pode mandar pros amigos também, porque aí se os seus amigos estiverem assistindo, por exemplo, se a internet cai, ou você não pode assistir no dia, alguma coisa assim, seu amigo assiste, ele vai farmando pontos também, aí quem sabe você não divide o prêmio com um amigo seu, alguma coisa assim. E a princípio vai ser um ganhador, mas quem sabe as coisas dando certo a gente não passa pra dois, três ganhadores, né, imagina três ganhadores aí, fica bem mais fácil ganhar, né. Então é muito fácil, às vezes, por exemplo, ah, John, vou estudar, ah, eu vou assistir novela, eu vou assistir jogo de futebol, cara, você abre o link da live, deixa lá rolando, você não precisa tá com a tela, né, você pode tá no minimizado, por exemplo, que aí você vai tá me ajudando, e você vai estar farmando aí BBS pra no final do mês aí, quem sabe você ganhar alguma coisa de Airsoft, né. Beleza, guys? Então é isso, rapidão, eu vim só dar esse recado pra vocês, segundo a gente começa, espero contar com vocês, e comente aqui embaixo também os jogos que você quer ver, a gente troca ideia, cara, responde todo mundo, aquela live de sempre, a diferença é que dessa vez eu vou tá jogando, né. Então vocês vão ver eu dando bastante rage, porque eu fico muito puto, eu sou muito competitivo, eu perco, eu fico doido, grito, bato na janela, e vocês vão ver essas loucuras todas, e além disso a gente vai se divertir juntos, beleza, guys? Então é isso, espero contar com vocês aí, e boa sorte aí na caminhada aí, vai juntando BBS que no final do mês aí, espero que você seja o premiado aí, como a arma de Airsoft, se você não tiver, e se você tiver a gente deu alguma coisa legal pra você, beleza, galera? Então tamo junto, quem quiser mais informação, só clicar lá na Twitch, tá tudo escrito lá essas coisas que eu falei, é nóis. Tchau, tchau, tchau.